Olá, o Ressuar está de volta. E o Ressuar Solidário é um grande evento de ações sociais simultâneas em todo o Brasil. Nesse dia, toda a sociedade se une para ser solidária. Mais uma vez, o Instituto Ressuar contou com a mobilização de seus voluntários por todo o país para fazer desse dia um dia muito especial. De norte a sul do Brasil, todo mundo se mobilizou para ser solidário e tornar essa ação incrível. Foram tantas ações que hoje a gente vai dividir a nossa cobertura em duas partes. Hoje você acompanha as ações de São Paulo e no próximo programa a gente vai mostrar tudo o que aconteceu por todo o Brasil. Para as realizações das ações voluntárias do Ressuar Solidário, foram criadas várias equipes de trabalho. A equipe de produção do Show do Tom, por exemplo, promoveu um dia muito especial para os velhinhos que vivem no Asilo Raiar do Sol aqui em São Paulo. Quando o segundo Sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa Olha, auditório Instituto Ressuar A atenção dada aos velhinhos com ginástica laboral fez com que eles se sentissem leves Muitos deles, a partir de agora, poderão enxergar melhor Com o apoio de Oftalmos, receberão óculos de acordo com a necessidade de cada um Um corte de cabelo Uma unha bem feita, mesmo que um dia Isso é muito bom Embalados com boa música Um almocinho gostoso com sabor de felicidade Sabor de quero mais Gente, eu vou dizer uma coisa agora que você vai falar que é mentira mesmo Mas eu juro que o que aconteceu Eu não escutei uma voz Eu não acredito em espírito do mundo Eu não acredito não Mas desde o dia que eu tomei duro Porque a voz dentro do Sol era de uma mulher E ela sabia até o meu nome Só a voz do espírito é desse jeito Atenção, Donotinha A sua amiga lhe espera na praça de alimentação E eu saí correndo, batendo banheiro E eu não acredito que o diabo do espírito foi bater lá na prisão Atenção, Donotinha A sua amiga lhe espera na praça de alimentação E você vai cortando rabinho do macaco Não, eu não tava irritado não Tava só com medo Tava cortando rabinho dele Eu não gosto de botar rabinho dele Eu gosto de botar outra coisa Aí quando eu cheguei nessa praça de alimentação Eu não sentava todo chique Mas frito daquelas máquinas de refrigerante Você pega a mulher, bota na máquina Ela apertou, botou, o refrigerante cai Ela pegou 2 reais da bolsa, botou na máquina A pessoa com os 2 refrigerantes Pegou mais 4 reais da bolsa, botou na máquina A pessoa com mais 4 refrigerantes Pegou 100 reais da bolsa, botou na máquina A pessoa com mais 6 Eu digo, lá vai, só é 2 Nós vamos perder isso tudo Ela disse, tá comigo e é assim Quando eu tô ganhando eu não paro de jogar não Bom, Donotinha Vamos agradecer aqui os nossos colaboradores Que estão participando desse evento maravilhoso Alguns kits de higiene e beleza Foram distribuídos aos idosos Acima de tudo Foi um dia especial Onde sorrisos que estavam escondidos Desabrocharam com o ovo do Glu-Glu E da Otília Então, ninguém mais vai ficar aqui com uma mão O que você mais gostou dela? Ela é bonita Mas dá uma voltinha, dá uma voltinha Dá uma voltinha É coisa boa Coisa boa, olha só O bazar restabelecido foi uma ação fundamental para o bem-estar dos idosos E lembrando que toda a renda Revertida nesse banal vai ser em prol ao próprio lar O ralhar do sol Tá bom? Eu também tô aqui fazendo o parque dessa festa maravilhosa Beijo! Tudo virou motivo para dançar Ao agito do grupo de dança e da escola de samba Que encerrou o evento Mais um ano O Ressoar Solidário Com o apoio da produção do Show do Tom Fez a diferença na vida dos 85 velhinhos Do asilo O Raiar do Sol Às vezes não precisamos de muito para fazer o bem Basta uma ação de carinho Parabéns para toda a equipe do Show do Tom E um beijo especial para todos os velhinhos do lar Lá do Raiar do Sol E o lado menor em Carapicuíba Ganhou uma grande reforma promovida pela equipe do programa do Gugu Dentro das ações do Ressoar Solidário Vamos ver como foi E aí E aí E aí E aí